Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim com apenas dois ingredientes. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 3 caixas de creme de leite, 3 xícaras de chá de água fervente e 3 pacotinhos de gelatina no sabor morango. Então agora aqui na água fervente eu vou acrescentar a gelatina. Misture até dissolver por completo. Prontinho. Adicione no liquidificador o creme de leite. E a gelatina dissolvida. Tampe e bata essa mistura por 3 minutos. Vamos lá? Prontinho. Aqui eu tenho a minha forma. Eu untei ela com um pouquinho de óleo. Ela mede 20 centímetros por 8 de altura. Então eu vou colocar o batido do liquidificador aqui dentro. E leve na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nosso pudim já gelou. Agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com o prato. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Então eu vou fazer um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso. Que delícia. Olha que legal pessoal. A parte da gelatina fica em cima e o pudim aqui na parte de baixo. Olha que delícia. Mais um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. E ativem o sininho. Aisibado. Beijos. Então eu vou cortar um pedacinho.